Giovanna Antonelli surge com um blazer aberto e revela sua lingerie, esquentando o clima na web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Giovanna Antonelli decidiu elevar a temperatura da internet. Em suas redes sociais, a artista deixou os internautas completamente malucos ao posar de blazer aberto, exibindo um pouco da lingerie que tinha por baixo da peça chique, conquistando uma chuva de elogio. Nas fotos, a atriz posou com um look sensacional, usando um blazer preto que preferiu deixar aberto, revelando o sutiã que estava usando por baixo, no mesmo tom de preto, com detalhes de branco. Giovanna deixou os seguidores babando ao escolher deixar seu abdômen sequinho para jogo. Os comentários foram inundados de elogios para a musa. Acho que todos concordam que você é uma deusa perfeita e a mais bonita do mundo. Você é a mais linda, já sabia? Que mulher é essa? São apenas algumas das mensagens enviadas para enaltecer a beleza da atriz. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Antonelli e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!